Música 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 Você virou meu mundo de ponta cabeça Vou dizer antes que eu me esqueça Você foi o melhor que me aconteceu Nada importa no mundo Quando você me engana Essa é minha única certeza Quando tudo volta parece mudar E me vermelho de cá Você virou meu mundo de ponta cabeça Vou dizer antes que eu me esqueça Você virou meu mundo de ponta cabeça Vou dizer antes que eu me esqueça E eu vou me esqueça Vou dizer antes que eu me esqueça Apenas o lugar da ameaça Apenas o lugar da ameaça Que não fique feliz Bom dia com todos nós Apenas o lugar da ameaça Doanital, ameaça Quando vem a ameaça O lugar da ameaça Que não fique feliz Vamos pro Cheyne!